Olá, aqui é o Zanon e hoje o tema é musculação e emagrecimento. Musculação atrapalha o emagrecimento? Grande parte das pessoas acreditam que os exercícios aeróbicos são os únicos capazes de promover emagrecimento. Isto por eles terem um maior gasto calórico e energético durante a atividade física. Durante muito tempo eu dei aula na sala de musculação e sempre que vinha um aluno ou aluna nova com meditinho de emagrecimento, eles sempre pediam para fazer somente esteira, bicicleta e elíptico. Não gostariam de fazer musculação, pois acreditavam que seu corpo pareceria maior se fizesse musculação. Porém, estudos recentes têm mostrado que a musculação ajuda no emagrecimento. Um exemplo é um estudo americano da Universidade de Rhode Island, que comparou idosos que praticavam musculação e faziam dieta e outros idosos que faziam somente essa mesma dieta. Os resultados foram que quem fez musculação e dieta emagreceu 4kg de gordura e manteve sua massa muscular. Enquanto o grupo que fez somente dieta perdeu o peso, só que esse peso não foi de gordura, perdeu somente massa muscular. Então agora você deve estar se perguntando, como que a musculação emagrece se seu gasto calórico, energético é baixo? A musculação emagrece porque aumenta a velocidade do metabolismo, causado pelo aumento da síntese hipoteca, pelo reestabelecimento dos estoques de glicogênio, pela recuperação do dano muscular causado pelo treinamento com pesos e pelo reestabelecimento dos níveis hormonais. Para você entender melhor, toda vez que você treina musculação de forma intensa, você causa um estresse no seu músculo, você causa micro lesões no seu músculo. E para o seu músculo se recuperar e ficar mais forte, ele aumenta muito o gasto energético durante as horas após a atividade da musculação. Então o seu metabolismo fica mais acelerado. Dessa forma, leva ao emagrecimento. Tem alguns estudos demonstrando com a musculação que mesmo a pessoa estando no saldo positivo, calória, quando ela esteja consumindo mais caloria do que gastando, ela emagrece com a musculação. Porém, partindo desse princípio, não basta chegar na academia e treinar a musculação levinho. Pois se você treinar levinho, não vai causar esses danos musculares e também não vai elevar a velocidade do metabolismo. O que você precisa é chegar lá e treinar intenso. Não necessariamente com mais carga, mas sim com bastante intensidade. E se você perguntar para o seu professor, ele vai saber as formas variadas de aumentar a intensidade e como fazer com a musculação te ajudar no emagrecimento. Então segue a dica do dia. Abuse e use dos efeitos da musculação. Treine de forma intensa e junto com isso, se alimente da maneira correta, tenha uma mentalidade que te ajude nesse processo e crie sua comunidade de apoio. Que assim, a musculação, o aeróbio, seja a atividade qual for, vai treinar o teu objetivo. Na próxima semana o tema será a menopausa e as ocorrências no peso devido a ela. Quem gostou, galera, deixa um like, compartilha, comenta, fala o que está achando dos vídeos e traga as suas dúvidas que será um prazer estar respondendo essas dúvidas aqui para vocês. Um abração e até a próxima. Um abração e até a próxima.